Estamos aqui de volta galera Que caramba que negócio não acaba Muita play Muita play Muita play mano Não sei o que tinha que fazer aqui Ainda não conheço, eu desconheço Bom, mas tem muita, muita, muita paradinha para aprender aqui ainda Caramba, uma e vinte É, uma e vinte, tá bom, tá certo Vinte e três e vinte e quatro Tudo já passei, agora estou passando com Companhia Beleza Seria legal se a gente fosse lá para cima Eu estou agora ali em cima Uma e vinte e vinte e quatro Deixa um pouquinho aqui Mano, não queima não? Que história é essa, mano? Eu, hein? Que bagulho doido, rapaz? Agora, já foi, cara Ninguém quer, mano Ninguém quer, já foi, já foi Já é esse negócio aí, rapaz Vamos ver se ela acha alguma coisa interessante aí Se ela sabe um lugar interessante E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti